Fala meus amigos e minhas amigas, a vocês que nos seguem em nossas redes sociais Geripoca da Positiva, estamos aqui em Xambioá no Tocantins e agora nós iremos mostrar pra você aqui de perto, aqui ó, onde que tá sendo fabricado as grades laterais que são usadas aí na lateral da ponte do Rio Araguaia. Hoje, domingão, 21 de abril de 2024, nós estamos aqui trazendo informações, imagens atualizadas pra você, a você que nos acompanha em todo o Brasil. Eu quero agradecer o carinho de todos que estão aí em nossas redes sociais, sempre nos acompanhando, isso vocês nos incentiva a gente não parar o nosso trabalho, mostrar, né? E aqui é em Xambioá no Tocantins, ó, aqui as grades, essas grades laterais, aqui o pessoal prepara aqui, faz as grades, essas daqui estão pintadas e a questão do gradamento já tá do lado do Pará, né? Aqui é do lado de Xambioá, eles fazem as grades aqui, daqui eles levam pra cima da ponte, ó. A você que está nos acompanhando, eu quero agradecer o carinho de cada um de vocês, desejar a todos um excelente domingo. E aqui a quantidade de grades, é... Como se diz, muito bem feitas as grades aqui, ó. O pessoal tá de parabéns pelo trabalho, top de linha. E a gente trazendo essas informações pra você, nesta manhã de domingo, a você em todo o Brasil, ligado conosco, aqui em Xambioá no Tocantins. Quero mandar um abraço ao pessoal em Canidé de São Francisco, rapaz. Quero mandar um abraço ao meu querido e amigo, é... Pank, o Pank, que é vice-prefeito da cidade de Canidé de São Francisco, acabou de me passar uma mensagem. Meu amigo Giripoca, rapaz, cadê você? Eu digo que tamo por aqui, tamo na luta e nós estamos na torcida por você aí, viu, Pank? Juntamente com o nosso amigo Machadinho. Vamos à luta, meu filho, vamos à luta. Pessoal de Canidé de São Francisco, mandar um abraço a todos aí, nessa cidade maravilhosa aí no sertão, Sergipano. E é uma honra sempre falar com os amigos, eu gravando os vídeos aqui e acabei de receber a mensagem aí pelo WhatsApp do nosso amigo Pank. Ele que é vice-prefeito de Canidé de São Francisco, está aí agora trabalhando junto com o nosso amigo, o pré-candidato lá, o nosso amigo é o Machadinho, né? Juntamente com o Pank aí. Vamos que vamos, meu povo. É isso aí. É muito bom a gente fazer amizade. E o Pank, eu tenho uma gratidão imensa pelo Pank, ele que já foi vereador de Canidé por várias vezes, e quando eu cheguei a morar em Canidé, foi o cara que me acolheu, né? Me deu oportunidade de trabalho, na época eu trabalhava com carro de som e ele me deu oportunidade. E eu sou grato até hoje e fizemos uma grande amizade. E sempre bom ter notícias dos amigos, né? Valeu, Pank. Bom dia pra você, bom dia pra todos os amigos em Canidé de São Francisco, Sergipe. Em breve nós estaremos por aí. Aqui é o tabuleiro da ponte do Rio Araguaia. Chambelá no Tocantins. Hoje tá muito quente por aqui, rapaz. Calor. E nós estamos aqui na luta, né? Ainda há pouco passei um susto danado com o drone aqui. Tava voando com o drone. De repente ele deu o sinal de bateria fraca, né? E eu botei ele pra retornar. Só que ele retorna automático. E o que é que acontece? Que a bateria perdeu carga muito rápido. Ele tava a mais ou menos uns 200 metros de distância de mim. E aí ele pousou lá no canteiro de obras, lá dentro do outro lado ali, perto da ponte. E aí, graças a Deus, eu encontrei ele pelo GPS. Falei com segurança ali pra me acompanhar. Pra mim pegar ele lá e, graças a Deus. Mas pense no susto de novo. Não entendi não. A bateria descarregou assim, muito rápido. E ela quando dá o sinal de volta, ela volta e volta pra onde a gente tá. Só que dessa vez ele... Ele burgou e não deu tempo dele voltar, né? É assim mesmo. Quem voa, às vezes, acontece da pane, né? E a bateria, não sei o que é que houve, não. Mas tá tudo sob controle. Olha aqui, ó. As outras grades que já tá prontas. Quantidade aqui. Essas daqui tá enrolada com plástico. Olha aqui, mais aqui, ó. Essas outras aqui, elas tá só no jeito de fazer agora. Vão lixar ela e pintar também, né? É isso aí. Você em todo o Brasil nos acompanhando, Giripoca da Positiva. A gente aqui, debaixo do tabuleiro da ponte do Rio Araguaia, ó. Olha aí como é que é por baixo aqui, ó. É show, hein? É, meu Brasil. É isso aí. Por aqui que se iniciou a obra em 2020. Nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Que iniciou essa gigante. E a gente sempre fazia os vídeos daqui. Quando a gente começamos a fazer os vídeos. Sempre era daqui, né? Era Giripoca. Olha aí, ó. Aqui tem mais grades aqui. Olha a quantidade de grades aqui, ó. Na verdade, eles pararam a fabricação. Já tá todas prontas. Agora é só ir pintando e colocando no local, ó. Né? Aqui é alguns materiais deles que... Resto de construção, essas coisas. Eles estão limpando a área. Estão levando muitas coisas daqui. Já foram pra outras obras. Tá? E aqui, ó. Ponte do Rio Araguaia. Aqui em Xambel, no Tocantins. A você ligado. A você conectado. Deixando sempre aí o seu comentário. A você que está chegando agora. Seja bem-vindo às nossas redes sociais. Giripoca da Positiva. E o Goiano Chapéu de Couro. O Goiano tá lá do outro lado em São Geraldo. E eu tô por aqui, meu filho. Na luta. Trabalhando. Quero agradecer o carinho de cada um de vocês. Quero agradecer o senhor Zezinho do supermercado e Pegue Pague Açaí. Sempre nos ajudando. Sempre apoiando o nosso trabalho. Ali são as prelagens, ó. Essas prelagens aqui que serão usadas lá do vão 1. O último vão que tá faltando. Olha as prelagens aí, ó. Elas serão levadas lá pra São Geraldo ainda. Acho que a próxima semana ele já começa a levar. Olha aí, ó. O gradeamento aí como é que tá ficando show, ó. Top de linha, meu filho. É isso aí. Pra você nos acompanhando em todo o Brasil. Aqui tem as outras prelagens, ó. As outras prelagens aqui. Olha aí, ó. Tá vendo? Tudo pra levar lá pra outro lado, em Xambeuá, São Geraldo. É isso aí. É você aí em todo o Brasil. Nos acompanhando sempre. Aí compartilhando os nossos vídeos. O nosso carinho. Nosso muito obrigado. Obrigado pelo carinho da audiência. É isso aí. O pessoal trabalharam hoje. Domingão, né. Aqui, ó. É onde que fica o canteiro de obras. É onde que fica guardado os materiais deles. Começaram já a desmanchar algumas casas. Né. Aqui que fica o canteiro de obras, ó. Lá é a máquina que faz o concreto. Olha aí, ó. Os caminhões. O pessoal hoje trabalharam até meu dia lá em São Geraldo do Araguaia, no Parazão. A temperatura está muito quente aqui em nossa região hoje. Possa ser que seja chuva mais tarde. Mas a gente não se cansa de buscar informações pra vocês dessa obra tão importante. Tô suado aqui, meu filho. Tô suado, mas fico feliz em ver que a obra da ponta do Rio Araguaia tá ao imposto de cada um de nós. Que pagamos e o nosso presidente aí, Messias Bolsonaro, investia em obras, né. Pelo nosso Brasil. Quero agradecer o carinho de cada um de vocês. Ainda tô indo agora pra casa. É quase meio dia. Agora que eu tô indo almoçar, sair cedo de casa. Só tomei café, né. E já vim direto aqui pra Xambuá. Porque é gratificante. Buscar as imagens dessa obra tão importante que é a ponte do Rio Araguaia. E tem muitos amigos que falam assim. Essa obra, ela se iniciou em 2020. Melhor, em 2017. Foi no Temer. Outros dizem que foi na Dilma. E eu vou mostrar pra vocês agora o ano que a obra de fato começou. Né. A ponte do Rio Araguaia. Essa obra sensacional. Começou em 2020. Esse canteiro de obra aqui que eu vou virar aqui, gente. Cadê? Deixa eu virar. Aqui é o canteiro de obra. Aqui os alojamentos. Aqui, ó. Que foi... Desconstruído aqui no final de 2019 pra 2020. Olha ali, ó. Aqui é os alojamentos deles. Estão desmanchando já muitas coisas. Aqui é a entrada, ó. Tem alguns carros aí que o pessoal tá aí. O pessoal da segurança tá ali também. Aqui a gurita. A portaria. E é isso aí. Aqui é um pedaço de uma balsa. Aqui é a placa. O ano que começou a obra. Né. Mesmo no auge da pandemia. A obra avançou. Olha lá. A obra... A obra iniciou em abril de dois... Dois de abril de 2020. A previsão do térmimo era pra setembro de 2022. Mas aí teve a questão da pandemia, né? Teve a questão da pandemia. E mesmo com a pandemia, os trabalhos avançaram bastante. E quando o Bolsonaro saiu, tava com mais de 80%. 81% concluído a ponta do Rio Araguaia. Então tá aqui pra aqueles que dizem que a obra começou em 2017. Aqui está a prova, meu amigo, ó. 2020. Presidente Jair Messias Bolsonaro que iniciou essa gigante aí, ó. Valeu, meu povo. Que Deus abençoe, que Deus proteja. Um bom dia, um bom domingo. A você que está assistindo o vídeo pela manhã, pela tarde ou pela noite, durante a semana. Estamos juntos. Jamais iremos desistir do Brasil. Tchau, tchau.